Ô vô, viu? Ó, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, vô. Rapaz do céu. Ô, assim não dá, né, meu? Ah, não, 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 não. Lá tem latinha, tem garrafa. Pega lá, toma. Hoje é segunda-feira. Eu sei que é segunda. E quem tá falando que é terça? Hoje é segunda. Segunda-feira não é dia de beber sua oveja. Ah, o que é isso?